Balcony TV Bem-vindos à Balcony TV Lisboa, hoje com a presença dos First Breath, After Coma e o tema Apnea. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por 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 Sônia Ruberti Assim Vamos Oh Cruel Time No Cruel No 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 E aí está, quem é que tem o telefone a tocar? Estou, podes atender, estás à vontade. Relerto, tudo em ordem? Tudo bem. Antes de mais, obrigado pela vossa presença aqui na BocnaTV, grande presença. Vamos falar um bocadinho sobre os First Press, After Coma. Vocês começaram com uma banda de covers, correto? Depois resolveram começar a fazer os vossos originais, seguiram para outro caminho, encontraram também o vosso caminho. Fala um bocadinho desse percurso e um bocado sobre a banda. Pois, o nome que temos agora deste projeto reflete um bocado esse caminho que tivemos até agora. Nós começámos com uma banda de covers, exatamente. Quando tentámos partir para os originais, não correu bem. Então andámos ali um ano à deriva. E foi quando começámos a ouvir mais post-rock, e encontramos os Explosions in the Sky. De onde saiu o nome para a banda? Exatamente. E o nome é mesmo aquele recomeço, depois de estarmos ali um ano sem saber onde é que andávamos, encontramos o caminho. Primeiro respiração, depois do coma, exatamente. Ou seja, pronto, já têm um disco na rua, já andaram a fazer uns concertos, estiveram no Mesh Fest, correu-vos bem, segundo sei, e vão estar no Fusing, agora em Agosto, é 14 a 17, não é? 14 a 17 de Agosto e vocês vão estar dia 14, certo? Exatamente, sim. Sim, nós tivemos a felicidade de ficar entre os seis ou oito primeiros do Mesh Fest. Depois daí, temos tido sorte e mérito, também um bocado, e tentamos conquistar as pessoas. E já, pronto, chegou o convite para o Fusing e estamos um bocado expectantes para ver como é que vai ser, sim. E concordo com o que darás comigo, que vocês se integram bem no princípio que rege o Fusing, portanto, de muita diversidade, muitos estilos de arte, muitos tipos de música, vocês integram-se bem nisso? Sim, nós gostamos bastante da área onde é para já o Fusing, que nós gostamos muito do mar e essas coisas, e então, acho que sim, acho que vamos nos enquadrar bem. O vosso primeiro disco, The Misadventures, Ovento e Nick Nivell, acho que não disse mal, pois não? Mais ou menos. O Knivell, acho que é que não. Foi muito bem recebido, mas vocês já estão a trabalhar noutro disco. Sim, estamos agora a começar, ou a tentar começar o segundo. Vai ser um longo caminho e cheio de pressão, mas acho que conseguimos. E não têm previsões para qualquer início, quando isso vem de luz do dia? Sim, se tudo correr bem, março de 2015, por aí. E onde é que as pessoas podem ir seguindo a vossa banda na internet, para estarem em cima disso? Sim, nós temos a nossa página de Facebook, e depois também podem seguir as datas na Omnicord Records, na página da Omnicord, que é a nossa editora. Ok, Roberto, obrigadíssimo pela vossa presença aqui, First Breath After Coma, na varanda da Balcone TV Lisboa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.